Os piores, mais durões, mal-humorados e mais feios pistoleiros do Velho Oeste estão a solto outra vez. E se isso não fosse ruim o bastante, eles têm um novo pistoleiro em sua gangue. O oficial da lei, Lucky Luke. O teatro Cartoon tem o orgulho de apresentar a surpreendente história de um bom xerife que virou homem mau. Lucky Luke e a Balada dos Daltons. Domingo às duas da tarde, no Cartoon Network.